Começa agora o programa A Voz do Povo com Edson Bona Apoio parafusos e feragens Bertoldi, Scooby Lanches, Tomac e Coptin E você que assiste pelo Youtube, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sininho E pelo Facebook e Instagram, deixar seu like e compartilhar Olá, bom dia, estamos com mais um programa A Voz do Povo E neste sábado, tenho a alegria de poder também conhecer um pouco mais sobre o Sérgio Luiz da Silva Que ele faz parte da Associação dos Deficientes Físicos de Timbolo Bom dia Sérgio, tudo bem com você? Bom dia colega, tudo bem Estou agradecendo a A Voz do Povo por dar uma chance para a gente, é uma oportunidade de mostrar o nosso serviço para o povo Presente aí Muito bem Sérgio, agradeço e desejar também por você ceder essa entrevista e conhecer um pouco aqui Da Associação dos Deficientes Físicos de Timbolo Beleza? Sérgio, muito bem Conta para mim e para as pessoas que estão em casa nos ouvindo nesta manhã Como surgiu e quanto tempo faz que existe a Associação dos Deficientes Físicos de Timbolo Eu sou uma pessoa desde pequeno, sempre gostei de ajudar a comunidade O povo, dar uma forcinha aqui, uma força lá para ajudar o povo Daí pensei Fundar a Associação Comprei as cadeiras de rodas de campanha Comecei com 6 cadeiras de rodas 6 pares de muleta Hoje estou com 160 cadeiras de rodas 340 pares de muleta 125 andadores Você conseguiu ali, você pode ver que está tudo fora, emprestado, quase Tudo em giro Estou nele quebrado, doente De cama O acidente Acidentado É só o brilho aqui Você viu, o senhor acabou de me interromper agora para a de muleta vindo Que bom E Sérgio, então como funciona para as pessoas que se acidentam, que precisam de uma cadeira Ou outro acessório, ele vem aqui, faz um ajudamento, como funciona? É só chegar aqui e falar comigo, se eu estiver aqui, porque eu trabalho só a 4 da tarde Das 2 às 5 da tarde Se eu não estiver aqui, pode me ligar Se eu estiver em casa Eu saio de casa, venho aqui, vou abraçá-lo, eu empresto Se eu estiver em equipamento, eu empresto, não tem problema E daí a pessoa assina um recibo, alguma forma de você ter um documento? Não, eu tenho um comprovante para saber onde está a mercadoria Saber onde ficou a mercadoria E cada, ou existe assim, em cada tantos dias a pessoa tem que dar um parecer? Você está ainda usando esse acessório? Eu peço para as pessoas cada 30 dias dar um retorno Porque se for pegar outro lugar, vão alugar, vão pagar Eu não estou pagando nada A única coisa que eu cobro Às vezes a pessoa tem em casa É doação de roupas usadas Se eu olhar em casa, pode dar para as pessoas virem mais carentes Pobre o que precisa Comida também? Comida não é nada demais Se vier, sempre pega sempre para ajudar Sempre tem jeito que precisa Mas roupas assim, você aceita e você faz a distribuição aqui mesmo? Não, ele vem uma vez para fora, que vamos jogar botia Na... Outra cidade, uma para fora Ele vem um saco de roupa junto, um micro-ônibus As pessoas ficam feias, rapaz, quer ver? Chega até sair a água dos olhos das pessoas lá quando elas servem Ah, uma curiosidade gente Nosso amigo Sérgio aqui joga botia, né? Né, Sérgio? Quanto tempo já faz que tu joga botia? Mais de 30 anos E você começou no começo que eu tenho o quê? Uns quantos anos? Eu tenho aqui uns 18, 19 E você pegou a bola do jeito ali, de um jeito e foi treinando? É... Até campeonatos hoje você... Sim, campeonato municipal Pode falar com o Márcio do esporte Só esse ano passado que não teve... Sim, por causa da Covid, né? É... Não teve... Torneio? Sim Nem esse ano Você tem troféu e tudo? Sim Poxa, que bom Sérgio E quanto a questão e devolução Dos aparelhos aqui, das cadeiras Das bengalas As pessoas estão assim, na medida que Não usam, estão devolvendo certinho? Como é que está essa situação aí, Sérgio? Não, tem muita pessoa que é justa demais Certo? Tem demais, Té Mas tem daqueles também que você aproveita Só pensa na hora que precisa Na hora que não precisa mais Não pensa em devolver Não pensa no próximo Tem mais gente precisando Isso que é ruim A gente faz um apelo então, né Sérgio? As pessoas que... Que tem muitas pessoas ali Que poderiam já ter devolvido Que não precisam mais, né? Com certeza E que pudessem devolver Para que outras pessoas Pudessem estar usando, né Sérgio? Ser ajudado, é E também, Sérgio? As pessoas que às vezes tem em casa Uma cadeira de roda Ou seja, uma bengala Ou seja, uma outra ferramenta Que usam nas pessoas E tem em casa e não usam mais Pode doar aqui para vocês? Pode chegar aqui Na Associação dos Dificentes Pavilhão aqui, né? L Paus Falar com o Serginho aqui A parte da tarde Sempre estou aqui só a tarde O parceiro do serviço é voluntário, né? Não tem nada a ver com a Profitura Deixa bem claro que a Profitura não ajuda em nada Nunca ajudou A sala tem aqui mesmo Quem me deu a sala foi o promotor Doutor Alexandre Ceratini Faz 22 anos Que bom E você desde... 94 que você tem aqui? 94 Desde 94 Não Eu comecei 5 anos lá na praça Ah, na praça ali da Figueira Isso Que bom Então gente A gente deixa aqui aquele mais uma vez Com apelo às pessoas que pegaram Os acessórios emprestados, né? Que não usam mais, não utilizam Que pudesse estar devolvendo, né Sérgio? Acho que é um agradecido Se as pessoas tivessem um pouco de consideração Esse ano próximo Seria muito bom Que bom E também se você tem roupa em casa pra doar Também pode trazer aqui Sim Na sua sala aqui No pavilhão Eripal, né? Lácte de latinha Tô me carecado aí, mano Ah, lácte de latinha também, gente As pessoas que quiserem doar lácte de latinha Pra fazer a troca na cadeira De logo, né? Você leva para Rio do Sul, né? Blumenau Blumenau Então é isso aí Sérgio Quero deixar os últimos minutos pra você Deixar uma mensagem E mais... Talvez mais uma informação Por favor Eu só peço pra pessoa que tem os equipamentos Que não tiver mais utilizando Faça favor, devolva Pensa no próximo Como assim você precisou Tem mais do que precisa Mais Mais a mais Não faça um pouco do deficiente Você não sabe o dia de amanhã Um agradecimento tipo Pra vocês da rádio aí Um abraço Um... Obrigado amigo Valeu, um grande abraço Obrigado Sérgio Fique com Deus Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri